Tô chegando aqui, viu? Tô chegando aqui, viu? Vou nem falar nada. Então aí, chega agora. Sobe aqui, por favor. Oxi. Tá bom. Entra aqui nesse blip e coloca a roupa do refletamento. O cara aí que tá aí na direita. Sobe aqui, por favor. Isso, os dois, hein? É bem longe, né? Pra andar de moto aqui. O cara é preguiçoso, rapaz. Dois aí que chegaram agora. Bota aí chapéu 19, mochila 51, por favor. Pera aí, fala devagar, cara, que eu tenho um déficit de... Chapéu 19. Oxe, que isso, cara. Foi o jeito que já colocaram. Aí o chapéu vai sair. Pra que esse headset aqui? Tá certo mesmo isso aqui? Tá certo? Ah, tá certo. Vai lá pra fila. Beleza. Vai fazer o recrutamento de fone, né? Será que vai ser um recrutamento virtual, no virtual? E aí, lambe-coo? Eu sei os comandos, mas vamos perguntar aqui. Ô, virilha. Qual que é o... Esses comandos aí pra ficar desse jeito, cara? F8M de TAR2. Obrigado, obrigado. Ai, ai. Vamos ver o que que dá o recrutamentozinho. Recrutamentozinho pra nós, né? Ô, lambedor de homens. Qual que normalmente é as perguntas que eles fazem? Dizem que eu sou meio leigo, entendeu? Baixei o negócio quase agora. Você já deu rabo alguma vez? Não, não. Ainda não. As regras daqui é... Mesma coisa da RL, ou não? É o quê? Da RL. Real Life. Traduzido pro inglês. Sim, sim, sim. Você se sente mulher? Ah, tem isso, né? Tem isso. É porque eu me sinto... É. Aqui é mágico. É porque às vezes tem o sentimento, né? Às vezes eu, de vez em quando... Às vezes é um bivote? É, sim. Aê, meus amiguinhos. Vamos pro lado de paraquedas, hein? Vamos, não. Vamos, não. Mas sem paraquedas. É isso aí. Vocês vão pular de paraquedas, mas sem paraquedas, viu, pessoal? Que pular de paraquedas? Nós tá com o headset aqui. Certeza que nós vamos fazer um campeonato de CS2. Ah, bom. Nós vamos pular lá do... CS2. CS2. É o máximo, tá? Olha isso. Olha que é boba pet, hein? Olha a cara do enfermeiro. Olha a cara do enfermeiro. Olha a cara do enfermeiro, ó. Olha a carinha dele. Será que faz merda ou não? Rapaz, mas você é feio, hein, enfermeiro. Com todo respeito. É só salvar, cara. É só salvar. Valeu, obrigado. É nois. Aí. É, não. É meu copias. Enfermeiro feio da porra. O cara tá... O cara tá... O cara tá falando no chão. Parece tão... O que, bora lá. Ô, lambinervo. Trabalhar de médico lá é da hora ou não? Não é nada, viado. Os caras são todos folgados. É tudo folgado? Ah, dá, não. Aí não dá pra mim, não. É bom de bombeiro, caralho. É um bombeiro, caralho. Não, bombeiro é um... Bombeiro é um idiota, velho. Não gosto, não, cara. Chega lá os caras... Trabalhar de bombeiro, caralho. Vai trabalhar de bombeiro, pô. Não, pô. Você chega lá de boa, conversando assim, tipo, perguntando de recrutamento. O cara folgadão. Acho que... É um inferno doido. É foda. Boa noite, recruta. Boa noite, caga mole. É uma da tarde, pô. É boa tarde aí, mano. Qualquer RA do Cabeça Branca? Eu sou subtenente Hyde, manique. Hyde? Isso, Hyde. Subtenente Hyde? Subtenente Hyde? Eu tô dando um e-mail. Por mais que eu já tenha estudado e tal, eu não tô achando material de estudo de vocês pra ver se... Procura polícia e recrutamento. Lá vai ter um link do material de estudo, tá? Vai cair muita coisa lá, mano. Tudo que tá lá é passivo de cair, tá? Não tem nada que não é passivo, beleza? Ô, ô, Lambedic. Mas o recrutamento começa mais ou menos que hora, cara? Tipo, tipo assim... Só pra mim me programar aqui. Agora é duas horas. Ah, entendi. Não, beleza. Beleza. Eu não tô conseguindo aqui meditar na UAD. Não, tá? Aids, mano. Aí não. Aids não, cara. É blowjob, não é? Ô, policial, você não é o blowjob ou não? Conheço não, cara. Se quem você for já veio, não. Caralho, pior que é igualzinho. Minha meditação não tá aí, mano. É, blowjob. É um policial, cara. Ele usa a mesma farda que você, igualzinho. O nome dele é blowjob. Beleza. Agora tá perguntando aí, ó. Quem é o cara tá perguntando aí? Aids não, ó. É sífilis, é sífilis. É a Aiden. É sério, meu irmão. É Aids. A-R-A-I-D. Então, será que vai mesmo? No amor de Deus. Ah, sei lá, hein. Se pular vai dar merda, hein. A merda vai pular lá de cima. Vai voar só a merda lá. Só dá uma registrada, hein, sim. Pela voz, assim. Você é meio velho, né? Não deve entender muito de games. Relêncio aí, por favor. Se qualquer zoadinha e não entender as instruções, vai ficar reprovado. Só vem no próximo, beleza? Positivo. 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 Sim, o que não colocou aqui ainda, viu? Depois, cara. Depois você aguarda. Positivo. Pelo amor de Deus. Doi, véi. Os véi, os véi. Pode ter uma dúvida com você? Os véi. Quando mexe no computador, os véi. Dá um trabalho, cara. Aquele grupo que... Não, onde tava difícil mesmo, cara. Tava zoeira mesmo. Tava corretão. Era pra gente... Não levar a sério o bagulho, né? Tem que levar a sério, pô. Tem que levar a sério. Não, eu se eu pego um cara que faz bagunça, eu dou um tapa no focinho... Mas que... Esse cara aqui atrás de mim, pela voz, ele é meio velho. Tem que dar um entendido, né? Porque às vezes o véi, quando mexe no computador, né? Ele não entende muito. Eu tô ligado, véi. Que você tem uma voz de dono de bar da porra, viu? É isso, cara. Respeita nós, véi. Eu tô respeitando. Dono de bar é muito... Entendeu? Muito bom. É dono de bar, no mínimo, é cachaceiro, né? Não, o cara é uma pessoa respeitosa, entendeu? Não, o dono de bar é muito gente boa. Só que dono de bar mexendo no computador é difícil. Quem que é o véio aí? Atrás de mim aqui, ó. Fala com o nóis velho. Tá ligadozinho. Hã? Eu? Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho 24. 24 só de cadeia. 24 foi bem, né? Só de cadeia. Só de cadeia. Fraseada. Vou esperar o policial sair de perto um pouco porque eu vou mandar ele aqui um... Um audiozinho, assim, bem de boa, entendeu? Mas ontem não tem visto, tá ligado? Era brincadeira mais 18. Pô, venha aí, gente. É, foda. Isso aí é foda. Quem quer vir nisso, fi? Agora você imagina se... Esse aqui é o blowjob. Quem quer vir nisso, fi? Tá aberto aqui, é o negócio disso. Não, não. Acho que o Vinicius é filho dele, ó. Vinicius é filho dele, eu acho. Não é falando sério, cara. Você não é o blowjob, não. Que eu conversei semana passada. Cara, a mesma roupa... Ó, peraí, peraí. Tem vinho aí que você tava lá e tem que ver só com você na montanha. É esse aí? Não, não. Não foi no recrutamento, não. Eu tava na rua. Era um cara com essa mesma roupa aí, com esse cabelo, o rosto igual. Chamava blowjob. Ele era bonito? Ele era bonito? Ah, não. Era de máscara, cara. Tava demais. Não deu pra ver, né? O olhinho dele era bonito? Se era bonito, era eu. Se não era, aí ia usar, cara. É porque, assim, eu vivo em terceira pessoa, entendeu? Então não dá pra mim ver certinho. Não entendi. Não dá pra ver a cara do mediante, né? Não, não. O senhor aqui só não é muito bonitinho, não. Eu vou falar aqui pro senhor aqui. Obrigado, velho. O senhor é começado. O senhor é exótico. O senhor é diferenciado e fudo, velho. O senhor é diferenciado e fudo, velho. O senhor é diferenciado e fudo, velho. Imagina só esse rapaz aí. Olha lá, vai deixar isso aí pra você. Tá parecendo meu avô, cara. Oh, meu Deus do céu. A carinha dele é enrungadinha. Você que é o tião lá dos vídeos do Gustavo Tubarão ou não? Você tá mais riqueado que o que tá? Chamou de velho. Chamou de velho. Eu conheço esse tião aí que você tá falando. Ah, mas é normal. Você é pessoa velha, é pessoa experiente, né? Com a vida, né? É verdade. Com a vida, sim, velho. Na computação, não, né? Vamos lá. Eu amarei bem e eu era. Ah, era silêncio, velho. Não esqueça agora, galera. Por favor, velho. Dá os avisos novamente pra galera que chegou depois, tá? Meu Deus, de novo. Os senhores correm risco de vida nesse recrutamento, tá? Toda morte aqui é sinônimo de reprovação, tá? Os senhores estão reprovados. Não voltem depois querendo chorar. Rapaziada, toba TV, rapaziada. Se você não tem o GTA V, não tem dinheiro pra comprar... Deixa eu diminuir o volume desse ti de uma égua. Entra na toba TV, cara. Lá você consegue farmar pontos e com esses pontos você resgata GTA V de graça. Não só GTA V, tá? Tem Red Dead 2, tem Conta Rockstar, tem Teclado Gamer, Mouse Gamer, fechou? Então entra aí, ó. O link vai estar no comentário fixado, tá? Juntamente com o meu grupo do Discord. Lá no meu grupo do Discord também, se você quiser comprar GTA e tal. Lá tem também, tá? Tá R$30,00, se eu não me engano. Na Steam, por exemplo, tá custando R$50,00. O Red Dead tá custando R$300,00. Lá custa R$70,00. Entendeu? Então, tipo, né? Link no comentário fixado. Fechou? Vai estar tudo ali certinho. E é isso. Só bora. Vamos voltar ver o que eles estão falando aqui. Ô, velho, viado safado. Vai mais pra trás aí, cara. Querendo até coxão no cara aí, velho. Pô, pra trás aí, filho. Peraí, seu carrião, você aqui. O veinho, o veinho, o veinho aqui. Deu aqui? Deve ser Sebastião. Aqui na cidade ou... Sebastião. Hã? É o seu nome? Meu nome aqui é... Eu sou Washington. Possamir. Ah, não que eu tô com vergonha. Possamir, Linn, rapaz. Fala esse nome, cara. Eu quero saber. Eu vou dar mochila, filho. Sabe, eu vou colocar o áudio. Chapéu 19. Se der ruim. Se der ruim, foda-se. Tá? Ai, meu... Ah, começou. Começa a putaria não, hein, velho. Vou ficar bem quietinho. Ele tá com a mochila, velho. Ele tá com a mochila, velho. Ele tá com a mochila, pô. Eu tô vendo ele com a mochila. Tá com a mochila, sim. Mas ali naquela mochila, não tem espaço, não. Tô sem paraquedas aqui, velho. Vamos saltar de paraquedas? Não, não, não. Paraquedas é só pra dormir. Pega a coisa dele e para que você devolve no rec, mano. Parece burro. Mas que coisa bonita, né, cara? Um cara de 45 anos de idade usando batonzinho rosa. Deixa os caras lá da borracharia que ele trabalha ver isso aí. E aí, você tem que beber. O melhor que o comandante, eu vou virar o comandante aí e vai vir comigo, caralho. Eu não tô mais lá pra falar que eu não me batalho. Ô, véi, ô, véi. Mas não tem no meu inventório. Ô, véi. Escreve isso aqui no F8. Opa, parece que vai ter rádio no recrutamento. E não aparece, não aparece quem tá falando. Mas vai ter bosta, homo. Mas vai ter merda, homo. Mas vai ser gostoso hoje, hein. Hoje vai ser gostoso. Como vocês abrem o paraquedas no botãozinho que vocês atiram, beleza? Botão? Aí é roleplay, hein. Roleplay. O paraquedas vai abrir. Dica pro senhor. Roleplay. Segura. Como você caminha pra trás. Como você corre, beleza? Pra trás, pra vocês irem o mais longe possível, beleza? Pega a mão que tá sem paraquedas. Deixa eu perguntar pra esse véio aqui um negócio. Ô, véi. Tá com o celular aí? Passa teu número aí, pai. Vai ganhar um Playstation. Recebeu aí? Recebi. Ele tá sem coragem. Vou mandar uma foto legal pra esse cara. Não faz isso. Olha aí, teu celular aí, pai. Vai, vai. Ô, o outro aqui acho que morreu, pô. Cober a ponta do meu Deus. Caralho, mandaram um sorvete pra mim. Mandar mais uma fotinha de bosta no vaso? Que isso? Um belo cocô. Perguntar aqui pra ele. Nossa, o cara tá mandando um bagulho aqui no meu Zap Zap, véi. Pesadão, véi. Onde o WhatsApp, véi, vagabundo? Tem coragem, ó. Agora... Ah, dedo a manga. Pô, show que tenho, rapaz. Tá aí, conta aqui com o recorde. Nossa, véi. Tá aberto, tá aberto, véi. Oxe, o cara vai roubar o helicóptero? Oxe, o cara ia roubando o helicóptero? Oxe, o cara ia roubando o helicóptero? Deixa eu terminar a conversa aqui. Acho, dois, três socas aqui, por favor, entra ali no primeiro carro, Bob. Tá aberto. Pronto. Já tá feito aqui o acordo que tiver aqui. Só bora, só bora. Aí pode pagar esse aí, pega esse aí, ó. A gente junto, né, se vestir no mesmo real, tá no rec. Não vai dar, não vai dar. Isso aí não dá. Isso aí não dá. Qual que é pra ir? Qual que é pra ir? Borom, Borom. Fiz um somzinho aqui pra noite. Ai, DJ, tá no P2. Ó, coloquei música. Nossa, que baranheira. Vocês estão ouvindo música aqui também? Tá cheio isso aqui. Tá cheio, então vem cá, vem cá. Pô, tira a rádio aí do helicóptero, pô. Ô povo, feita a sureia grã. Ô povo, meio do sol coisado. Ô povo, meio do bucho quebrado. Ô povo, coisado. Deixa eu pausar aqui, rapaziada. Essa música que eu coloco, todo mundo ouve, rapaziada. Marca, marca. Quem tem medo de voar, azar, viu? Tá me dando já. É mais uma da Travestis Pra bater no seu paredão. Ó, eu fui pro Nordeste E me apaixonei Por um maconheiro E depois eu me ferrei A piroca dele Quase não entrava no cuzinho apertado Ai meu cu, ai meu cu Ai meu cu, ai meu cu Ai meu cu, caralho Ai meu cu, ai meu cu Ai meu cu, ai meu cu, caralho Pera aí, DJ, tira que eu tô ouvindo nada, velho. Todos os paredões Não aperta aí pra nós ver Ai já tava Deixa eu ver Ô, vocês estavam ouvindo essa música aí também? Não É chegar o mais próximo da pedra dessa baia Ô Sandra de Deus O homem é safado Eu fui dar ele o cu Eu não aguentei Não aguentei, juro Falei com ele Não, 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 não Pode preparar Ô Sandra Eu sou muito louca, moça Mas eu pedi ele pra comprar um vinho Ele comprou, Sandra Eu fiquei meio achapada Sandra de Deus Eu fiz tanto boquete nele Que meu queijo quase caiu Eu tô até hoje com o pé do ovo travado Eu vou mastigar Eu sinto dor, minha filha Tô comendo quase tudo Inteiro Sem poder mastigar Nossa senhora Chutei ele demais, Sandra Chutei Eu colocava os dois ovos dele na boca assim E mamava igual um bezerro Rapaziada, a hora que nós pular Eu vou falar no rádio Entendeu? Que aí eu coloquei um modificador de voz aqui Aí os caras não vão saber que sou eu Eu vou falar no rádio Agora que tiver pulando Agora eu não faço Agora eu não coloco, rapaziada, áudio no rádio Porque tem animação Entendeu? Os caras vão saber que sou eu Mas a hora que eu pular Vai tá todo mundo longe do outro Dá pra usar o CV Vamos ver Ele é bombeiro O véio falou que é bombeiro Talvez ele tenha o comando de tirar do carro Vamos ver Galera É AP conscritos Voo liberado, tá? Salto tá livre Pulem quando quiser Pode pular então É isso aí Pode pular Pode pular, pode pular Eu também, pode Oxi Eu tô sem paraquedas Eu tô sem paraquedas Pera, 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 pera Pode pular, pode pular Quer dizer, pulou, pula, galera Vai tomar no cu, porra Policial, filho de uma quenga, lambe bolas Ah, caí na água Tô vivo, tô vivo Caí na água Oxi, o paraquedas não abriu, doido Caralho, cara Não acredito, meu Não acredito, meu Nossa senhora Rapaziada, eu vou ir correndo, cara Mas eu não vou perder, não, entendeu? Caralho, véio Paraquedas não equipou, bicho Meu Deus 36 anos de GTA Ah, não Vou dar meu jeito Tem que ir correndo Oh, 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 oh Oh, me leva, me leva ali numa localização ali A gente paga 500 mil Manda mesmo, vai Bora, bora, bora Deixa eu marcar aqui Caramba, caramba Rapaz, eu tava no recrutamento Ele era pra pular de paraquedas Meu paraquedas não abriu Eita, maninho Esse carro ali atrás era o seu ainda Nada Falei que ele não caiu Você não abriu Você não morreu, não? Eu caí no rio, né? Caí no rio ali Ah, ainda bem Presta atenção, cara Eu tô nesse recrutamento aqui Só pra zoar, tá ligado? Só pra zoar, entendeu? Eu tô no recrutamento Só pra zoar a polícia Presta atenção Que eu vou falar no rádio Que eles estão aqui agora Presta atenção Vai, 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 vai Quem que é o policial Que lambe ovos aí? Ovos masculinos? Gostou? 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 Vou puxar, vim Ixi, eu só tenho 13 mil Ô, cara Mandei todo o meu dinheiro aí Eu falei 500 mil Só pra, entendeu? Mas espero que você não tenha levado ao pé da letra, né? Não, fica na taia Eu falei 500 mil Tinha 13 É nóis, parceiro Tamo junto Vem qualquer coisa Só chamar Eu sou do crime também Tá ligado? Eu sou do crime Pode fazer, Nath Tamo junto Vamos chegar no recrutamento correndo Era pra chegar voando Mas nós chegamos correndo Tem problema não Vem cá, meu filho Opa Vambora Meu paraquedas deu problema Mas eu não morri não, tá? É, sorte grande Eu abri ele no ar E não deu tempo de Aí, ó Tamo junto Só fica aí Fechou Cagada da porra, hein? Meu paraquedas não funcionou não, tá? Essas paraquedas que vocês deram aí Não funcionou a coisa Eu caí lá no rio Aí eu tive que chamar um Uber Pra ele trazer eu até aqui Vem de Uber? Não é possível Ah, mas eu caí de 20 mil metros de altura na água, né? Você é o Highlander? Por me... Assim, né? Se fosse, né? Um hot dog aqui Se fosse ético Vocês já tinham me passado Porque esse tipo de coisa Esse aqui Falou que fora a casa Ele quebrou E veio de Uber Isso aqui, ó É, tá de vente Terceirizou o serviço Como é que Uber vendeu aqui? É o seguinte Reprovado Reprovado Era se morrer E eu caí na água Caí na água Daquela altura Foi estratégico, hein? Foi estratégico Eu vou chamar o meu motorista Pra te levar de volta Vocês podem até questionar Os métodos Mas não os resultados Exatamente A gente pode questionar O método de resultado, cara Vocês estão aqui no encontramento Que a gente comanda, cara Então a gente pode Fala os dois, cara Você, você Eu assino embaixo Tudo que você falar, viu? Cadê o Sebastião? Cadê o rei? Sebastião caiu igual uma tábua Acho que mataram o Sebastião, velho Ele caiu igual bosta Batei por tudo Vou mandar aqui pra ele Que Eu falei Abre o paraquedas, Sebastião Aonde? Aonde? Aperta pra tirar Mataram o Sebastião, velho? Meu amigo? Pô, fui tirar foto No céu, mano Ele atendeu o rádio Cortou o paraquedas Ah, ele tá vindo aí Que ele foi tirar foto Do céu Aí o paraquedas cortou Aí ele caiu no rio Ele tá vindo aí Foi eu? Não, né? Não, não Caiu na água Você aqui Você aqui Ian Ian E você aqui Último aqui Zé Neto Cristiano Eu dá uma falinha então Que que foi? Sim, meu nome Zé Neto Cristiano Você não é cantor não? Não Dá uma palinha aí, pô Canta pra nós aí, cara Poxa, merda Essa é a história de um herói Essa é a história de um herói Aí, ó, aí, ó Olha ele aí, ó Você viu que eu dou um helicóptero Que eu sou um herói Ah, você não chegou, galera Mas aí, olha aí Cheguei, galera Hoje ele chegou com o helicóptero da polícia Mentira Puxa, puxa Puxa Tem uma arminha voando aqui Puxa a barra aí, vai Puxa, rapaziada Bora Acompanha o pai, ó Acompanha o pai Tem que usar a rexão aí, hein? Tô, tem que usar a rexão? Dá um e... Dá um e... Dá um e... Ah, ah... Oh, sem as mãos ou não ainda? Sem as mãos é demais 25... 26... 42... 42... Essa aqui é pra Deus, ó Ó, tu tá puxando barra ainda 49... Inonim Inonim Rapaz, fui tirar a foto lá do céu Rapaz, segurando o meu baraneda Inonim Que mora da porra, bicho Fazer umas perguntas Que é a P, que é a PSV Memora do cacete PSV é VTR Tá ouvindo aí, filho? Manda Tá vendo a barreirinha aí? Tô não, tá vendo não Sério mesmo? Sério Sério mesmo? Tô falando sério Agora, vem Vem, vem O que? Tá aqui? Tá vendo não? Não Você tá dando o comando errado É bind que você ouve? Tá errado Ah, é barreira Foi uma barreira que de repente Não, sim, não tô vendo barreira não Você tá invisível, tá ficando invisível E agora, vem Agora eu não tô vendo nem você E agora? Ainda não A barreira não tá aparecendo? Não Vê se agora foi ali Não Sério mesmo? Não tem nenhuma Tô falando sério Tô falando sério Tô Preciso de outro DR aqui pra fazer uma barreira pra mim, cara Minha tá limbando provavelmente Ô, Lírio, consegue a minha aqui? Essa parada aí? Deixa eu isolar ali, peraí Pra dar um segundo Beleza Meu Deus do céu Que demora, gente Só tô fazendo aqui por causa dos seis, cara Que eu tô cansado já de fazer recrutamento Ainda mais esses que demoram pra porra Dá um calor Dá um calor Aí tem que ficar fazendo... Flexão, flexão! In-nino-nino-nino-nino que 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 é a pé? Vai, 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 vai doer. Tô vendo, Rasgattoba. Sim, Zeneto. Pode falar, genital. Preparado, Zeneto? Tô, pode mandar. Certeza, né, amor? Sim, né? Eu sou o subtenente Heidmann. Vou dar unidade da metabressora da Fluxo, tá? Eu vou fazer o teórico, beleza? Sim. Vou fazer umas perguntas, maninha, só você pular um lado pro outro e responder elas, beleza? É. garganta aí em aberto pra falar mais fácil, fique à vontade, tá? Não, garganta aberta aí, talvez seja o C, mas eu não, eu não, o C, mas... Não quer não? Não, não, tá tranquilo. Não, maninho, primeiramente, sabe me dizer o que é uma Fox, filho? Mulher. Só mulher? Ué, mulher, ué, Fox. Fox, primeiramente, na tradução do inglês, é raposa, né? Só que a polícia usa o termo pra denominar seres humanos do sexo feminino. Lembrando que o sexo, hoje, a humanidade atualizada, sexo e gênero é diferente. Às vezes a mulher é homem, às vezes o homem é mulher, depende muito do ponto de vista. Pode ser? Sim. Não, isso não tá errado, não, tá certo. Exatamente. Sabe quem é quem ultimamente, né, cara? Positivo. Sabe o significado de QTI, maninho? QTI? QTI, QTI. Não é GTI, não, né? Não, não, é QTI. Ah, tá que GTI é Golf, GTI, né? Gol, mas QTI é a caminho. Excelente. A caminho pra onde, por exemplo? Dá um exemplo aí. A caminho pra uma QRU. O que é uma QRU, então? Ocorrência. Terrestre. Excelente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Função do P3, maninho. Função do P3? Fazer a proteção do P1 e do P2. É isso aí? Então você já foi policial, já, então, é isso? Sim, sim. Fui... Eu era da vida real também, mas eu fui demitido, porque eu piquei bala em gente. Fiquei bala em gente. Fiquei indiferença. Ah, nem vi, cara. Só atirei, só. Você viu ou atirou isso? É, tava estressado. Tava estressado, velho? Não pode, pô. Tá louco. Então, vamos supor aqui, você tá lá, vai abordar um fuxquinho azul, um fuxquinho azul. Nesse fuxo azul, desce um Steve e uma Fox. Você usa do cão Steve, né? Do Minecraft, sim. É, né, velho? É um policial que eu te falo. Policial ou qualquer homem. Resolve? Ô, cara, vai ficar pulando aqui, cara. Eu sei tudo, com todo respeito. Vai ficar pulando aqui, dói os dedos, bicho. Pelo amor de Deus. Tá machucando? Põe uma luva aí, põe uma luva aí. Ah, que luva o quê? Opsê. Não, que luva. Você entendeu o que eu falei, né? Lambiomens. Entendi, entendi. Relaxa. Ah, então pronto. Código 7 de situação, sabe qual é, Manin? Código 7 é, como é que é? Quando você precisa do apoio 100%. Como é que é a prioridade, tipo... Apoio de todo mundo, você fala? É, tipo, né? É isso aí, tipo. Só que eu não lembro as palavras agora, mas é isso aí. Tem um... Mas em que situação você pediu isso? Por exemplo, alguém tá invadindo a DP. Armado. Aí você fala Código 7 aqui na DP. Entendeu? Uhum. Entendi, entendi. Entendeu, mas obrigado. Agora vamos por aqui. Você vai lá abordar o Steve, você revista ele. Tá com a K47. O que você vai fazer com ele? Ah, o GEM me prende, ó. A GEMA, né? A GEMA, coloca na viatura e leva pra cadeia. Pô, pô, pra delegacia. Pô, xilindró? É, aí tem que falar a lei de Miranda, não sei o quê. Isso aí, gente. Que advogado, né? A lei, o senhor tem o direito de permanecer calado. Tudo o que o senhor disser será usado no tribunal, no meio do mato. E o senhor tem direito a um advogado, uma dique e um ligação. É isso aí. É isso aí, cara. Mas tem que lembrar de novo, assim. Normalmente eu não falo isso aí, não. Mas é... É porque normalmente nunca chega nessa parte, sabe? Você nunca chega nessa parte? Não, é normalmente, entendeu? Porque eu era da Operação Estáticas. Operação Estáticas? Isso. Você já foi de algum PM já, então? Já foi já. Já tinha sido de um... Ih, cara. Se for falar aqui todas aqui, eu vou ficar aqui um tempinho contando. Então tem currículo, então, né? Tem currículo. Sim, sim. Significado de QAP. É sério mesmo? Seríssimo. Na escuta. Ih, pode parar de falar no rei. Amém. Pelo amor de Deus, né? Por tudo que eu falei aqui, pelo menos um cabo, né? Um sargento. Seria legal, né? Ah, faz tudo isso. Não, não. Mas aí fica a vontade de vocês, entendeu? Meu Deus do céu. Falou a criança. Oi, oi. O que foi? Não entendi. Tal do Rasgatoba. Como é que é o negócio? Rasgatoba. O que? O que é isso? O seu? Ah, o meu... Não, é. Eu acho que é. Foi meu sobrinho que criou isso, entendeu? Tá empregado em algum lugar ou o Rasgatoba? Se eu sou empregado... Não, eu sou empreendedor, né? Eu não sou empregado de ninguém, né? Eu tenho empregado. Isso, isso. Entendi. Faz o tiro. Faz o tiro. Você trabalha com o quê? Com uma creche. Quer entrar? Valeu, Ian. Não quero não. Cadê o Tião? O Tião? Você passou, Tião? Será que passou, Tião? Pô, aqui é o pai, rapaz. Mas será que passou não, Tião? Será? Eu passei, passei. Ah, o Tião tem dois monitores, né? Aí ele consegue fazer as coisas, entendeu? É, né? Por favor, não. Pode ser um segredo, Daniel, viu? É, 96277. Aqui tem quatro, né? Tem quatro monitores. Aí um eu assisto Netflix. O Netflix tem empregado... Aqui é pra cá, e outro foi brincar Minecraft. Ai, ai. É bom que esses recrutamentos, que eles nem demoram, cara. Aí é facinho, entendeu? Não é. E aí, cara? Fala os monitores aí que você vê, parça. Eu meti no meu filho já. Vou mandar uma mensagem lá no chat de Geralda Fluxo, tá? Se eu tiver empregado na boca, tem problema? Isso. Isso. Pra mandar uma mensagem pra você, né? Pera aí. Ó, uma foto com o Gaules, né? Da hora. Meio gordinho em tu, né? Da hora. O editor vai borrar aqui um pouquinho, mas tá aqui a fã dele com o Gaules. Rapaziada. Tô indo embora daqui. Eu passei ali, vocês viram, né? Pelo amor de Deus, pergunta. Gente, pelo amor de Deus, gente. Umas perguntas dessas, cara. Faz um negócio mais difícil, entendeu? Ah, mas tá bom. Passei ali. Aí tem que ficar mais um tempo agora em cálculo. Os caras... Ah, não. Não dá pra mim. Não dá. Não dá. Não vai dar, tá ligado? Tem mais coisas pra fazer. Tem que cagar também, que tá com vontade um pouquinho, tá ligado? Um pouquinhozinho. Tem que ficar calado aí, irmão. Ô, doutor, esse é o maior esculacho, mano. Esculacho o quê? Do quê? Do quê? Do quê? O maluco começou a me batendo, mano. Tu viu, cara? Segura a bronca aí agora, hein? Não corre, não. Segura a bronca. Não, o que é isso aí, mano? Segura a bronca agora. Ó, os caras vindo. Ó, os caras já tá vindo. Vai pegar, vai pegar. Vai pegar. Tá correndo de mim. Tá com medo? Você tá com medo? Se você voltar lá e enfrentar os caras, eu te dou um carro agora aqui. Volta lá e mete a porrada, vai. Mas é mentira, né? Como que eu vou dar um carro pro cara, né? O carro custa 50 mil, né? Não dá não, né? Porra. Amor de Deus também, né? Vamos ter senso. Pronto. Agora ele já tem os oponentes. Os oponentes já vão estar com raiva dele. Vamos ver a briga. Vamos ver a briga. Ó, 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 ó. Ó, vou ajudar ele, ó. Vou ajudar, ó. 9,59. Qual que é o ID do outro? 9,757. Ó, os dois de São Paulo. Presta atenção, presta atenção. Ó, ó. Ai, ai, ai. Ó. De novo, de novo. Ó, de novo, de novo. E mataram o cara ainda, meu. Tudo isso pra nada. Tudo isso pra nada. Porra. Ó. Vou fazer a boa pra tu aqui, ó. Pra tu na tua mão aqui, ó. Aí, ó. Não tá bom, né? Isso aí já custa o quê? Já custa 60 reais. Não custa? Dei quatro meri. Toma aí pra tu aí, ó. Toma aí pra tu aí. Só que ela é alugada, né? Tu perder... Perdeu. Ó, rapaziada, rapaziada. A polícia tá ali, ó. Tá ali. Eu vou procurar alguém aqui pra zoar. Pera aí, pera aí. Ó o cara que eu ajudei aqui, ó. Dei uma moto pra ele. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos zoar a polícia sem pegar ninguém, vai. Sem pegar ninguém. Ó, vamos ajudar o cara que tá correndo. Vamos ajudar, ó. Ó. Ó, ó. O cara não fala nada? Toma, toma rojãozado e não fala nada? Meu Deus do céu. Pera aí que eles vão falar. Aqui, ó. Esse mesmo. É esse mesmo. É isso aqui mesmo. Vai ser imprimir nada. Fazer o quê? Fazer a polícia. O povo vai ajudar ele, viu? Aqui, 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 ó. Poxa, eu não tô conseguindo soltar o cara, viado. Oi, irmão. Oi, irmão. Tu assumiu uma bronca aí? Caralho, mano. Tu assumiu uma bronca aí? Pera aí que eu não tô conseguindo te soltar. Aí, aí, ó. Vem aqui, vem aqui. Assume uma bronca aqui, ó. Pera aí. Olha a polícia ali, olha a polícia. Presta atenção, fica olhando, fica olhando. Coitado do cara, velho. Tomando um pipoco de graça. Nossa, que maldade, velho. Pera aí que eu vou ajudar ele. Olha o policial, olha o policial, ó. Aê! Não corre atrás do mano, não. Corre atrás do mano, não. Corre atrás do mano, não. Deixa eu ver o ID desse. Ó, que isso? Que isso? Matou o cara. Matou mesmo? Vai matar meu parceiro não, malandro. Oxi. Pare de atirar, porra. Arrebenta, arrebenta ele. Arrebenta ele, cara. Vou ajudar ele mais ainda, ó. Presta atenção. Ah, errei, porra. Errei, porra. Agora já foi, mano. Morreu. Onde foi eu, né? Partiu, magrelinho. Ai, que saudade que eu fico de tutuninho. Gostou da adrenalina? Gostei. Tem que você mandar um salvinho, mano. Você é o fã, pai. É nóis, pô. Tamo junto. Como é que é o seu nome? É Eduardo, mano. É nóis, Eduardo. Tamo junto aí, pô. Entendeu o proceder. Não precisa comprar qualquer coisa aí. Só chegar na boca. Tamo junto. Valeu, meu querido. É, e as coisas não andam fácil no futebol, hein? Eu tô aqui pra falar da 1xbet. Cara, a 1xbet aí é uma empresa gigante que tem parceria aí com o Barcelona e com a MIBR. E lógico, tá? Que não é a casa do tigrinho, do rato, do não sei o quê, tá? Tô falando aqui é de futebol. E se você aí é como eu gosto aí de assistir um futebol, tá? E quer fazer a sua fézinha, cara, 1xbet é o lugar certo. E na 1xbet você consegue resgatar o seu dinheiro via Pix, cara. É muito fácil e não tem complicação. E lá você consegue apostar na Champions League, Campeonato Brasileiro. Além do futebol, tem como você apostar em campeonatos de jogos, como CSGO, Dota 2 e vários outros jogos, tá? E pra se cadastrar, entra aí no link que vai estar no comentário fixado, tá? Mais uma corrida. Agora vamos fazer certinho, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, gente... Deixa eu ver onde que é. Nossa, longíssimo. Rapaziada, deixa o like aí, belezinha? Deixa o like aí pra ajudar nós, tá ligado? Deixa o like aí, pô. Entendeu? Você não vai mamar ninguém se você deixar o like, entendeu? Se você não for inscrito também e quiser se inscrever, cara, seja bem-vindo, tá? Lembrando, na hora que o canal bateu 200 mil inscritos, eu vou soltar um vídeo de uma hora, né? 60 minutos de GTA Roleplay pra vocês, entendeu? Então ajuda nós aí, fechou? Essa ideia aqui, rapaziada, já vocês vão entender, porque eu não tô conseguindo dirigir um helicóptero, né? Mas já vocês vão entender do que se trata. Um rapazinho me mandou lá no meu Discord, entendeu? Mandou essa ideia aqui e falei... Inclusive, tá? Se você quiser mandar ideias de vídeos lá pra mim, né? Conversar lá no bate-papo. De vez em quando eu tô entrando lá no chat de voz com a rapaziada. Entendeu? Se você quiser entrar aí, rapaziada, vai tá no link aí no comentário fixado. Fechou? Vai tá escrito ali, meu Discord, né? Vai tá o link. Juntamente com a Toba TV, tá? A Toba TV é uma live que fica ao vivo 24 horas por dia. Né? A minha live que tem um sisteminha de pontos lá. Que quando a pessoa deixa a live aberta, rapaziada, você deixou a live aberta, você vai tá farmando pontos, né? Vai tá farmando pontos. E com esses pontos, você consegue resgatar na lojinha GTA de graça. GTA 5 totalmente de graça. GTA original, tá? Pra você jogar o teu 5M, jogar o GTA online, né? Tem também o Red Dead, né? O Red Dead é um jogo da Rockstar também, original, tá? Totalmente de graça, rapaziada. Só deixando a live aberta. Tem teclado gamer, mouse gamer, enfim, tem várias coisas lá pra vocês resgatarem. Entendeu? Ah, a hora que eu chego, o filho de uma égua não... Ah, velho. Ali, 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 ó. Ali, ó. Ô, você que pediu Uber. Você que pediu Uber. Bora, bora. Eu sou Uber que você chamou aí. Muita aí, bora. Ai, ai, ai. Bora, pai. Eu sou Uber. Você não chamou Uber. Ô, filho de uma égua. Você não pediu Uber, cara. Bora, bora, bora. Tá ouvindo aí? Ô, se você não tiver microfone, desce do meu helicóptero agora, vai. Não tem microfone, eu nem quero conversa. E aí? Quer carona, cara? Você não pediu Uber? Beleza? Meu Deus do céu. Alô? Ô, cara, você não pediu Uber? Tá ouvindo eu aí? Porra, agora eu tô, mané. Você não pediu Uber? Bora. Quer ir pra onde? Olha, que Uber chique, mané. Gostou? Quer ir pra onde, querido? Marquei no mapa, eu quero ir ali pra favela ali, peraí. Marca aí pra mim, por gentileza. Vem aqui, ó. Peraí. Vem aqui, ó. Deixa eu ver onde que é. Ah, sim, sim, sim. Bora lá, pô. Gostou, cara, da metodologia do meu Uber? Você gostou? Pô, que Uber do caralho, mano. É helicóptero. É, cara, que eu sou muito rico, entendeu? Fiquei rico fazendo Uber, sabia? Tá podendo mesmo, hein? É, é pra você ver. Qual que foi o valor que você pagou ali na corrida, cara? Pra pedir a corrida? Eita, que eu nem sei, vai vendo aí. Viu aí. Foi mil e pouco, mané. Mil e pouco. É pouco, né? Você não acha? A gente paga o três. Paga o três, né? Beleza. Deixa eu te falar, ó, querido. Você quer uma notícia boa ou a notícia ruim? A boa. A boa? A boa é que você vai chegar no local do destino. Ah, que é ruim. Agora, a ruim é que você vai ter que pagar cem mil pra mim pra mim poder descer o helicóptero, senão eu não desço, entendeu? Oi? A notícia ruim é que você vai ter que me pagar cem mil pra mim descer o helicóptero, entendeu? Aí fudeu. Porque senão eu nem desço, entendeu? Porque senão eu não paga nem a gasolina, cara, entendeu? Fudeu, fudeu. Vai ter que pagar, cara, senão ela vai ficar aqui. Brincadeira, vamos lá, vamos lá. Aí, ó, porque dessa altura que eu acho que se você pular, eu acho que você se estraçalha no chão, assim, né? Dependendo do ponto de vista. Então você vai ter que pagar, não tem outra opção pra você. Pode ser? É, pode, claro que pode. Então já manda aí, cara, pra mim poder descer, que eu só tô aumentando a altitude, ó. Nós já tá vendo que a terra não é plana mais. Eu tenho 63 mil só, seu... Pode mandar pra dentro, pode mandar pra dentro. Manda pro pai. Tô só subindo, ó. Tá vendo que a terra já, já... Super Xandão já perdeu a... Olha, 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 onde vai tá? Rapaz do céu. Cadê o dinheirinho, querida? O cara quitou. Eu não acredito. Meu Deus. Ô, senhor amado, gente. Fim de uma égua quitou, cara. Mas entenderam, né, rapaziada? É igual aquela música lá, vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. Dentro do helicóptero. Ó, como é que é a letra? Dentro do helicóptero. Entenderam? Vai ter que pagar, senão vai ter que pular. É paga ou pula. É os dois P. Paga ou pula. Entendeu? Opa! Bora, Uber. Tu não chamou o Uber. Bora, bora, bora. Tu não chamou o Uber. Bora, bora. Eu sou o Uber. Você não chamou o Uber aí? Ah, você veio o Uber? É, bora. Caraca. Bora, pai. Aí, ó. Que Uber diferente, né? Gostei. Onde que é mesmo? Você quer ir? Deixa eu ver. Ah, beleza. Marquei lá naquela fac lá. Da hora. Pô, gostou do Uber, cara. Essa é a fórmula de ficar rico, sabia? Tudo certo com você? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ô, cara. Deixa eu te perguntar. Tá ouvindo aí? Cara. Ô, meu Deus do céu, gente. É difícil falar com esse pessoal. Os filhos de um ego tá aqui ainda, cara? Ali. Ô, cara. Tá me ouvindo, porra? Rapaz. Ô, cara. Você tá me ouvindo? Cara. Cara. Ah, rapaziada. Quer saber de uma coisa? Aí, ó. Eu já recebi o dinheiro. Ele tá aqui ainda. Deixa eu ver. Ele tá ali ainda. Olha ali. Ele tá ali ainda. Tá ali ainda. Ô, cara. Você não vai falar nada não. Vou te jogar daqui de cima. Tá certo. Pode ir. Pode ir. Você tá me ouvindo, porra? Não. Ô, irmão. É o seguinte, irmão. Tá ouvindo aí, porra? Vai reto, irmão. Tu vai... Me manda 100 mil aí, senão tu vai pular. Eu não tô te escutando, irmão. Tá escutando sim. Vai mandar 100 mil aí, senão tu vai pular daqui de cima. Ah, tá, tá, tá. Pix. Qual é o Pix? Você entendeu, né? Se não pagar, eu vou te jogar daqui de cima. E anda logo. É o rabo. É o rabo, você? É, o rabo. 100 mil. Boa. Tamo junto. Não marra. Eu não morro, né? Eu quero que se lasque. Ó, ó, ó. Que bum. Cai de peixinho, hein? Oxê. Não entendi. Mais um cliente. Bora, Uber. Bora, 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 bora. Foi você que pediu Uber. Bora. Você não pediu Uber, cara. Bora! Bora, porra. Quer ir pra onde, pai? Tá ouvindo aí? Não. Quer ir pra onde mesmo? Que lugar? Deixa eu ver aqui. Ah, na faca ali. Cara, é o seguinte. Tô cobrando 100 mil aí pro pessoal pra descer o helicóptero. Senão eu não desço não, entendeu? Aí você arruma um jeito de descer, tá? Eu vou chegar ali por cima assim. Aí você pula. Pode ser? Ó, chegamos aqui no local, né? Chegamos aqui onde você quer ir ali, ó. Não é? É. Aí é o seguinte. Pra descer o helicóptero é 100 mil, tá? Aí se você quiser descer, quiser pular aí, você pula, entendeu? Mas descer o helicóptero mesmo é 100 mil. Entendeu? A banheza 100 mil. É o quê? É o quê, homem? Ah, pulou, pulou, pulou. Tadinho. Não tem dinheiro, né? Fazer o quê? Tem que pular mesmo. Tem que pular, tem que pular. Não é duro? É liso? Tem que pular, tem que pular. Não tem o que fazer. Rapaziada, eu não sei se eu vou continuar não com essa porra aqui pegando os Uber aí. Porque, ah, os caras tudo... Meu Deus do céu. Os caras nenhum eu pego um cara normal assim que conversa. Entendeu? Sabe o que eu vou tentar fazer, rapaziada? Eu vou ver um helicóptero aí na... Que esteja no alto da polícia. E vou tentar bater no helicóptero com o meu. Ó, eu tô ouvindo um helicóptero. Aonde que tá? Vocês tão ouvindo também? Eu tô ouvindo, ó. Pera. Tá lá, 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 lá. Achei, achei, achei. Vou me ir atrás, vou me ir atrás. Vou me ir atrás. Vou bater no helicóptero da polícia com o meu helicóptero. Bora, bora. Bora, malado. VDM de helicóptero. Ó, ó, ó. Quase. Ih, os caras tem metralhadura no helicóptero, hein. Eu tenho que lembrar disso. Bora, 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 bora. Ó lá, ó lá, ó. Ó, os caras vão cair sozinhos. Cadê esses corno? Cadê? Perdi de vista. Perdi de vista. Cacete. Ó, rapaziada, a polícia aqui, ó. Vamos pousar ali. Salve, rapaziadinha. De boa. De boa. De boa. Aqui, ó. Ó a polícia aqui, ó. Abandonei o Uber, rapaziada. Abandonei. Rai pro inferno. Rato de fuder. Olha que banda de idiota. Desce do carro. Desce do carro. Desce do carro. Que é um advogado. Desce do carro. Tô te abordando. Desce do carro. Desce do carro. Abordagem jurídica. Desce do carro. Abordagem jurídica. Desce. Desce. Desce do veículo, cidadão. Abordagem jurídica aqui, viu? Meu Deus do céu. Misericórdia. Tá travando aí, cidadão. Tá travando o computador aí, cidadão. Cidadão. Ô cidadão. Tá travando aí? Sai pra lá, ô bunda peluda. Sai do meio da rua, cidadão. Ô policial da bunda peluda, como é que tá? Cu sujo. Ó, ó, ó. Vamos atrapalhar. Vamos atrapalhar a fuga. Se tiver fuga, vamos atrapalhar. Lógico. Vai tomar pipoco. Vai tomar pipoco, policial. Some daqui. Ó fuga, vamos atrapalhar. Atrapalhar. Eita porra. Ó a polícia aqui, ó a polícia aqui. Ó o senhor. Ó, bordagem da rota. Ô, eu tenho esse também. Eu sou também isso. Você tá lembrado de mim? Tá me batendo lá toda hora? Aonde que eu tava te batendo? Lá na DP. Ali, ó. Bora, desceu. Aonde que eu tava te batendo? Que eu não tô lembrado não. Vai me matar? Não fiz nada pra você. Dando taser sem motivo. Ô policial, arruma a conduta aqui, ó. Do menor aprendiz aqui que tá errada. Não, não tô errado não. Tô só te questionando por quê. Por que você me atropelou aquelas duas vezes lá na porta da DP? Tem prova? Tem. Então pronto. Você tem aí. Ah, então você não tem prova nenhuma. Eu me atropelou duas vezes com a moto. Você me atropelou duas vezes. Tu tem prova? Tu me atropelou duas vezes, cara. Não fiz nada sentido não. Tu tem prova? Tu tem prova? Tá vendo aí, policial? Isso aí é conduta. Tá vendo aí, né? Comando seu cu. Tu não finge de bobo nessa porra aqui não? Vai se fuder. Vambora. Hum, entendi. Entendi. Rapaziada. Já peguei as informações. Normalmente eu faço o quê? Sub suporte. Mas dessa vez não. Aqui, ó. Entendeu? Agora vocês vão ver, caralho. Já peguei as informações dele aqui. Ele é dessa polícia aqui, ó. Vamos atrás disso aí porque não tá certo não, entendeu? Opa! Então, querido. Aconteceu uma situação ali com uma criancinha bem mal educada. Entendeu? Aí eu queria resolver. É uma criancinha, cara. Inclusive... Pera aí. Pera aí. É daqui, é daqui. Pera aí. Será que não é esse cara aqui, não? Esse aqui, ó. Esse aqui, ele tava xingando o pessoal que dá choque aqui e morreu. Tava ameaçando. Será que é esse aí? Dá uma falada aí, querido. Por favor. Quem que tava patrulhando com ele, cara? Eu encontrei ele lá perto da garagem. O meu amigo morreu e aí eu peguei ele. Quem que tava patrulhando com ele? Que é prova ali que fez comigo ali esse carinha aí. Vem aqui. Vem aqui. É, porra. Eu queria falar uma denúncia sobre uma pessoa que tava xingando ele, viu? Não, xingando. Se eu tivesse xingando, tava tranquilo, entendeu? Porque aí eu xingo de volta. O que aconteceu? Foi o seguinte. Ele tava fazendo uma abordagem, né? Ele chegou nele me acusando, falando que eu tava atropelando ele. Eu falei, você tem prova, cara? Que se você não tiver, minha palavra é contra a tua. Aí ele ficou estressado. Não, eu nem toquei nesse assunto. Aí ele ficou estressado, me algemo... Boa, do seu que? Filha do Mapui. Meteu bala nele. Entendeu? É aquele que já foi exonerado. Vem aqui. Ah, já foi exonerado já? Deixa eu ver aqui. É porque assim, querido. Olha, eu vou falar a verdade aqui para vocês, tá? Eu não vim denunciar ele não. Eu vim com outra intenção, tá? Porque eu sou subtenente... Deixa eu ver aqui. Eu sou subtenente rabo lá do Bop, eu vim com outra intenção. Entendeu? Mas eu vim... Isso, eu sou do Bop. Entendeu? Eu vim na intenção de meter bala nele, porque ele fez a coisa errada. Mas aí já que vocês fizeram tudo certinho já, tá bom. Aquele ali que já tava com uma conduta ali, que a gente já deu xoneração pra ele... Ah, não. Então tranquilo. Pode ir, pode ir, pode ir. Valeu. Ô, ô, ô careca. Pega o ID dele e pode subir. Fechou, tamo junto, hein. Valeu. Eu vou segurar ele, vou levar embora. Vou levar embora porque eu vou humilhar ele agora. Vou humilhar ele agora. Agora, eu humilho ele. Agora, eu vou humilhar ele. Vou só ir pra um lugar meio afastado. não quita não, não quita não, filho de uma rapariga, não quita não, não quita não deixa eu ver, eu acho que eu consigo reanimar ele rapaziada, peraí deixa eu ver, pode gemar ele aqui né homem bizorro, homem bizorro homem bizorro? homem bizorro? eu sou seu fã cara, eu assisto seus vídeos, eu achei que era uma criança cara, eu mato eu não cara eu sou seu fã cara você é meu fã? não, mas cara, é porque que eu achei que era uma criança cara, eu jogo aqui só pra te encontrar cara, que isso? meu perdão cara você viu o problemão que você ia entrar agora né, você viu o problemão eu vi cara, me desculpa cara você é polícia? você é do, oh, eu tava querendo entrar lá pro exército, você não consegue me ajudar a entrar não? não sei cara, aqui na cidade eu sou tipo o Boltz no Cidade Alta, entendeu? eu sou o Boltz aqui, o Boltz você viu o problema que você ia entrar aqui né, você ia tomar bala até umas horas ali o que é isso? o que é isso? mas comigo não cara, eu assisti seus vídeos tudo prova, qual que é o último vídeo? o último vídeo que você lançou? ah, eu não sei cara, mas eu assisti uns dois hoje, você lançou um de duas horas ah, esse aí é em outro canal que eu lancei né? é, mas eu assisto, eu não gravo assim qual que você lançou mas eu assisti um, é, esse daí era o que tem, acho que você foi recrutado pra polícia hum, entendi mas eu já assisto cara entendi, é, então pronto não me falta cabelo mas se for pra você falta cara, aguenta aí, viu, se acalma, relaxa rapaziada é o seguinte, aí no comentário fixado eu sempre deixo os links importantes aí pra vocês tá? do TobaTV, o meu grupo no Discord fechou? então sempre dá uma olhadinha ali, tá? é isso, bora continuar o vídeo vou mostrar pra vocês como é difícil a vida de um calvo aqui, até no GTRP vocês vão ver, presta atenção cara vocês vão ver como que é difícil tô trabalhando aqui né, vocês tá ligado né, que esse é meu trabalho né esse é meu trabalho virtual fala irmão, só fazendo os caixinhas aí positivo só os caixinhas aí pra eu conseguir aquela grana bolada né, mano ah cara, eu faço mais pela adrenalina, entendeu? pela adrenalina no sangue, é você quer adrenalina? bota a mão na cabeça aí então, mano ah, você vai atirar nem mim? monta no teu carro não, 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 sai fora vou fazer uma fuga aí, velho que carai de viatura que é isso aí? você falou que queria adrenalina? você falou que queria adrenalina? então pronto, pega aqui na fuga então pega na fuga então olha não oh, shhh ela me chama de amooooooow chama de amooooow chama de amooow chama de amooow americano porra. Relaxa, piloto automático. Mano, não pode não, meu querido. Não pode não. Peraí, peraí, vamos trocar uma ideia. Não, vamos trocar uma ideia. Pode dar fuga pra área safe, meu mano. Mas eu não dei fuga pra área safe? Deu, deu, deu. Só tô passando por dentro. Só tô passando por dentro. Uma ordem de parada pra você e você não obedeceu. Ó, nem tô armado. Tô só trocando ideia. Não, mas eu só passei por dentro, né? Fez parte da minha fuga. Não dei fuga pra lá, né? Não, vamos combinar que não foi isso aí que aconteceu, não. Vamos combinar. O quê? Eu não passei ele por dentro, não. Não foi isso aí. Vamos fazer uma fuga de boa. Bora, ué. Bora. Vai lá, vai lá então. De boa, hein? Sem rampar. Tá bom. Vambora. E essa fuga aqui, rapaziadinha do mal? Rapaziadinha do cu? Vamos ver se pega, então. Vamos ver se pega, então. Eu tô fazendo as fugas de boa. Entendeu? Entendeu? E aí, rapaziadinha? Vamos dar uma fuguinha aí? Uma fuguinha? Já tô meia hora correndo dessas pragas. Vamos dar o fatality? Vamos dar o fatality? Tão pronto, bora. Pra acabar com isso aqui, eu não tô aguentando mais. Sai do meio da rua, peão. Sai do meio da rua. Fica maloca essa palhaçada aqui que eu já não tô mais muito legal. Manobra. Manobra. Vamos ver se eles é bons, hein? Vamos ver se eles é bons no wallride. Manobra. 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 O que é se eles? Manobra. Pronto. Pronto. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Aqui é calvo. Você tá entendendo? Eu sou calvo, irmão. Irmão. Ô, irmão. Certo? Fica arrumar outro carro, rapaziada. Isso aqui já não vai dar mais, não. Saverin não vai dar mais, não. Opa. 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 Opa, senhorita. Concedo-lhe essa rosa aqui pra você, viu? Moça. Ô, moça. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu, cara. E a mulher quitou na minha frente só porque eu sou calvo e tava dando em cima dela, cara. Bora, bora. Ó, ó. Ó os caras ali que eu tava dando fuga, rapaziada. Vamos atrás deles. Vamos atrás deles. Só pra encher o saco. Só pra encher o saco. Fico sujo. Não ouviram, não. Não ouviram, não. Pera aí que eles vão ouvir agora. Ô, policial da bunda peluda. Policial da bunda peluda. Ai, caralho. Quer ver, ó. Já dei fuga aqui, ó. Aqui já é fuga já, ó. Quer ver, ó. Olha lá, ó. Passou reto. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Meu Deus. Eu tava pensando aqui comigo. Falta três meses pro carnaval. E eu tô ligado que você tá aí com a tua entrada parecendo o Vegeta do Dragon Ball Z. Não fale comigo desse jeito, seu velho verde. Você não vai querer chegar no carnaval desse jeito, né, cara? Com a tua autoestima baixa, todo feio. Não vai, né? Mas relaxa que hoje eu vou te ajudar, meu amigo. A manual tá aqui pra salvar a pátria e ajudar a você melhorar essa tua aparência aí, tá bom? E, cara, tratar a calvície é tão fácil e tranquilo com a manual. É tudo sob supervisão médica, tá? Aqui não tem charlatanismo capilar, não, tá? O tratamento, ele é personalizado de acordo com cada cliente, tá? E isso é totalmente de graça. Dá uma olhada aqui, aqui ou aqui, não sei, né? No antes e depois das pessoas que usaram os produtos da manual. E lógico, né, cara? Nada é do dia pra noite. Os efeitos ali começam a ficar bem visíveis do terceiro ao sexto mês. E, logicamente, né, tem o meu cupom exclusivo, que é HOMEMBESOURO, tudo junto, que te dá 40% de desconto, cara. Frete grátis, tá? Vou mostrar aqui alguns produtos, ó. Tem o shampoo, que ajuda aí no crescimento do teu cabelo. Tem o minoxidil também, da manual. E tem também a biotina, cara. Só produto de qualidade, meu amigo. Além dos 40% de desconto que o meu cupom vai te dar, vai te dar frete grátis. Uma entrega mais discreta do que teu tio aí nas festas de família, tá? Mas, tipo, anda logo, né, tá? Não fica perdendo tempo, que o cupom ele é por tempo limitado, fechou? Você não vai querer chegar nas festas aí de carnaval com essas entradas na tua lata, né, velho? Então o link vai tá aqui na descrição, tá? Entra lá. E manda aí pro teu amigo também, que parece o Vegita, fechou? Só bora continuar o vídeo. Ah, não deu fuga não, ó. Hummm! Como é que você tá? E aí? E a bunda, tá peluda? Tá peluda, cara? Deixa eu te falar, cara. Eu tô impressionado, que você só tem carro veloz. Carro, moto, tudo muito rápido É só carro bom pra dar fuga Olha isso Mano, foi com o dinheiro da caixinha Isso, exatamente Você já não tinha chance Contra essa vira, agora eu De moto, com os cabelos ao vento Você acha que você pega? Não dá, os cabelos laterais ao vento O que você está querendo dizer Que está me discriminando só pela calvície Você vai chegar um dia também Os cabelos Os cabelos laterais, só isso que eu estou falando Entendi, você vai chegar o dia também Mas relaxa que eu te ajudo Mas tem tratamento? Lógico, lógico que tem O que é o tratamento? Pesquisa aí, manual 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 no Google Aí vai ter lá o shampoo Pra fortalecimento Do curo cabeludo Aí vai ter Minoxidil 5% Que serve pra Se você deitar de costas Assim Você pega o minoxidil E faz um pinto nas suas costas Vai crescer um pinto de cabelo Entendeu? Minoxidil cresce o cabelo Na região E tem o outro lá que eu esqueci Não é um comprimido Mas não é pra Fluxo sanguíneo na área genital Não É só pro crescimento de cabelo Entendeu? Tô fazendo, cara Tô fazendo Comecei ontem Tem colateral? Tem colateral ou não? Não, não Tem colateral Colateral é crescimento de cabelo Ah, então é top Mas tem vai deixar a mão peluda, cara Oi? Tem vai deixar a mão peluda Não, não deixa não, cara É só você rezar Não, cara Esse negócio aí Deixa o cara Meio estranho, entendeu? Não, você fica 100% Eu vou ficar um ursão? Sim, sim Eu comecei agora pro carnaval, né? Que se eu chegar assim no carnaval Não vai dar certo Entendeu? Não dá, né? Fica difícil É Na vida real, mesmo com a minha testosterona Batendo ali de três seres humanos Equivalente Eu não sou calvo, entendeu? Por isso É Tá tomando umas bombas aí, não tá não, cara? Não, não Tomando alguma coisa diferente É do corpo já Desde os 12 anos Eu já tenho 2 mil no mínimo de testosterona Você não é o fake neri, não? Que eu ouço dizer aí Não, 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 não Eu sou 100% Tem um cara aí que fala aí, ó Tem um fake neri aí na cidade, aí é você? Não O cara não pode ver um escapamento, tá ligado? É Ah, não, mas isso aí é normal, viu? Um furo Já tem sangue batendo Ah, eu vou indo aí, viu, rapaziadinha? Pronto, deu pra explicar ali Vai dormir Olha isso Olha a polícia aqui E aí, polícia? O cu tá peludo também ou não? Peraí, deixa eu chegar pra cá E aí, policial? Calma aí, filhão, nós estamos conversando aqui Espera isso Fala, fala, careca E aí, como você tá assando a p***? Careca é seu pai, primeiramente, né? Isso aqui é um... Ah, ele também? Não, não, é seu pai? Você não é careca, não Você é caldo É diferente Você tá falando isso aí do modo pejorativo, seu idiota? Eu tô passando por tratamento, tá bom? Só que dois leis, você vai ver como é que eu vou tá Parecendo os caras da banda L9 O seu cabelo vai ter que acabar de cair, ô careca Teu pai, teu pai, carro dela aberta Na verdade, isso foi uma faca usada que eles deram de baixo pra cima, tá ligado? Pegou só a parte de cima aqui, mano Ele estava podando a arma e passou o trem na cabeça dele Ô, engolidor, engolidor de líquido viscoso branco Baixa a tua bola, tá bom? Que isso aqui eu tô fazendo pra fazer Você é seu rei do calvo Cala, você engole seres humanos e eu não tô falando nada Seres humanos no estágio inicial da vida, que eu tô ligado já Steve, desce da moto do cara, Steve, pelo amor de Deus Que esperto, não, deixa eu ver com essa bunda pendura Da motinho, da motinho, da motinho Mais uma vez, discriminado por ser calvo Mais uma vez, tá vendo? Vocês tão vendo aqui, né? É foda, é foda E aí, palhação, tá roubando aí, pai? Os assaltos de leves, né? Entendi E o focim? E o focim? É? E o focim? O focim? Focim? Você tem focim? Não sei o que que você tá falando Tu tem focim? Tu? Tu tem focim? Focim? O que que é focim? Nada, nada Vou roubar aqui, viu? Isso aqui se não ia roubar não, né? Vou roubar isso aqui Ela me chama de amor Chama de amor Chama de amor Ela me chama de amor Chama de amor Americana Ô, filho de uma rapariga Filha de uma puta Roubou minha moto ali, polícia Vai atrás, porra Ah, não Ah, não Ah, não Eu fui humilhado mais uma vez Por ser calvo Aqui, ó Aqui, ó Ô, cara Eu sei o que você fez Tá errado Você tá ligado já, né? Tu tá ligado já, né? Tu tá ligado já Que desse jeito Dessa forma Não pode roubar, né? Tu tá ligado Tu tá ligado Bom, tu devolver Que eu ainda te dou um dinheiro Que essa moto é a única coisa que eu tenho Ah, quero 100 mil nela 100 mil? Então cola aqui, então Passa aí no Pix aí Ah, aí eu passo o Pix E você some embora no mundo 62136 62136 Aí eu passo o Pix E você some embora no mundo Tá achando o que? Ah, você tá aqui Mas você pode ir embora É honesto Acabou de roubar a minha moto? Irmão 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 Cara, mas o que você tá fazendo comigo? Você vai roubar rico, cara Você vai roubar um pobre Eu vou levar a moto embora Eu vou te manchar Rapaz Pra que fazer um negócio desse? Ô, polícia O cara roubou minha moto aí, ó Tá com dinheiro sujo o cara aí O cara roubou minha moto aí, polícia Ajuda aí, pô Seu otário Agora você tá fodido Aí, doutor Aí, doutor Agredindo aqui, doutor O cara roubou minha moto Dá licença Deixa nós resolver Deixa nós resolver O cara roubou minha moto, polícia Deixa nós resolver, deixa nós resolver, pô Deixa nós resolver Pera, pera, pera Aí, doutor Aê, doutor Prevaricando, doutor Ele roubou minha moto, porra Deixa eu resolver isso aí Ô, ô Quem é tu, pai? Oi Quem é tu? Calvo da Silva Não, não Fala na verdade Fala na verdade Quem é tu? E aí, querido E aí, querido E agora? E agora? Agora a polícia O cara me bater aqui O cara me bater aqui, polícia O cara tá me batendo Fala um ar pra tu Fala um ar pra tu ver Fala um ar E tu? Bora, bora, entra aqui Desculpa aí, viu polícia Tamo junto Que susto Sabe que é gostoso E aí, moça Tá vendo ele me humilhando aí? Tá vendo, né? Vocês viram, rapaziada É foda, cara Eu fui humilhado mais de uma vez aqui Por ser calvo Simplesmente Ah, vai se lascar, cara É meio difícil Sim, rapaziada Mas, né No vídeo de hoje Eu tenho solução pra isso Tá ligado? Tá ligado? Então, pronto Eu só tô dando um aviso pra você Ei, Steve Preciso de ajuda aí Então, por favor Ele se ela tá encrencando Com o carro rebaixada aqui, ó Vai embora, por favor É isso, cara Eu não vou dar outro aviso Tá falando que vai descer Pica bala Pica bala, polícia Pica bala, polícia Pica bala, polícia É o que você falou? É assim que você aprendeu a falar? Boa Aí, ó Tá vendo? Você tá falando aqui Vai descer? Vamos descer? Vamos descer Bom dia, senhores Vai descer Mas não é assim que você fala Arma, bem Você tá disfarçando Aluno Amigão, você tá aqui Vamos descer Vamos descer Irmão Irmão Esse cara tá achando que tá em 1964 No governo do Costa e Ciúma, entendeu? Tá de fulgão Que ajuda Você não tá vendo que é uma viatura descaracterizada? Não é possível Olha, irmão Eu vou saber É da polícia civil Ele não sabe de nada não, cara Ele tá querendo multar o cara Porque o cara é rebaixado Ele não sabe de nada Tá vendo aí, cara? Tem que ficar de boa, entendeu? Tem que ficar de boa, cara Tava querendo multar o carro aqui Que ele era rebaixado O policial tava querendo multar o carro Rebaixado no jogo É cada uma que me aparece Desce, desce vagabundo Desce, vagabundo Desce Cô sujo De novo esses caras, bicho Tá vendo, rapaziada? É discriminação só pela calvície Mas eu vou mostrar pra eles Como é que se faz Vou mostrar Eita porra Manobra Ajuda eu aí, judeu aí Tá ligado? Ó, picaram bala ali Cês viram? Vai morrer, hein, puleto Vai morrer Vai morrer, otário Cô sujo Ó, eita disc, cara Que misericórdia Deixa eu ir embora daqui Eu não tenho nada a ver Eu não tenho nada a ver Tomei bala à toa, rapaz Sempre por ser calvo Que porra é isso aqui, rapaziada? Que carai que é isso? Cadê? Eu acho que eu tô ficando louco, cara Eu acabei de ver o Bart Simpson Isso mesmo O Bart Simpson Aqui, ó Andando de moto O Bart Simpson andando de moto Ah, não Peraí, peraí O Bart Simpson O Bart Simpson Ei, mochi Ei Que diabo é isso? Eu tô ficando louco Ou você está vendo isso aqui também? Eu só posso estar louco Eu acabei de ver o Bart Simpson Andando de moto aqui no GTA Roleplay É isso mesmo que eu acabei de ver Pô, eu tô louco Ali, ó Empinando Andando grau Bart Simpson andando grau Rapaz Agora Ah, não Aqui, ó Olha o algemadinho Aqui, ó Cô sujo Morreu aí Foi? Morreu aí Quem foi, otário? Otário Salve esses merda aí Não, Bomber Isso aí é um pedaço de cocô Entendo querendo atrasar o lado dos outros Ah, não Vou tirar esse daqui Eles já voltam Não estão em ação não Pode só levantar Ninguém em ação não ir E aí O pessoal está falando que está em ação É não, ele é Porque deve ter sido ele que o ator não quer que levante Escuta o Bart Simpson Escuta o Bart Simpson Deixa eu ver se tem gente aqui dentro Ó, só os corpos Só os corpos dos pedaços de cocô, ó E aí? E aí, polícia E aí, polícia Tomou um tirinho no focinho? Tomou um tirinho no focinho? Foi? Estou ligado que foi no focinho Nada, cara Eu já estou na polícia na PRF lá Vamos fazer uma patrulha no norte mesmo Ah, já te foder Não tem ninguém na delegacia Onde já se viu, cara? Onde já se viu? Ah, é para o desgrama, porra Vamos lá na polícia que eu estou já Hoje eu vou fazer umas patrulhas Que é o gordão opressor Que é se ele é o gordão da polícia, viu? Não pagar Não pagar O negócio Entendeu? Não pagar é bala Não pagar é chumbo Entendeu? Estão prontos O que foi, português? Pode ir, pode ir O que foi, português? Português Eu não dei a ordem, português O que que está acontecendo aí? Nada A quatro Levou um tiro na cabeça Mas isso é normal Levou um tiro na cabeça? Foi Entendi, é Português, tu tem um dinheirinho aí para me arrumar, português? Não, não tenho Não tenho nada Português, tu é o que? Eu sou europeu, português Eu estou ligado já, entendeu? Tu tem um dinheirinho aí para me arrumar, português? O telefone, o telefone tenho Como é que é? Eu fui assaltado, roubaram o telefone O telefone? Fui assaltado Português, olha, faz o seguinte Pode entrar no seu carro e pode ir embora, tá? Eu estou te liberando aqui sem você me dar um dinheirinho Porque eu tenho muita consideração com o Cristiano Ronaldo Tá bom? Só por isso Se não, eu seguiria a abordagem aqui, certo? Certo, certo Positivo então, português Positivo então, viu? Só bora aqui com o patrulhamento Hoje está largo Entendeu? QSL, entendeu? Português, né, cara? Terra do Cristiano Ronaldo, né, cara? Eu não vou pegar dinheiro do cara, né? Cristiano Ronaldo, né? Se fosse argentino, tu está ligado, né, meu parceiro? Tu está ligado, né? E pois pronto Marginal aqui, ó Marginal aqui, ó Marginal ali, ó Ah, mas eu pego, viu? Marginal Deve estar armado, viu? Tem que ficar meio esperto Porque vocês sabem, né? Ali onde ele entrou, ali, ó Tem que ficar meio esperto Isso aí é bandido, rapaz Isso aí é bandido Bora, bora Rapaziada, lembrando, tá? Oportunidade aí, tá? Para você aí que não tem o GTA V, né? O jogo original, né? E não tem dinheiro para comprar Poxa Eu ouvi gente caindo aqui É, perdi de vista Mas que porra, hein? Para você aí que não tem dinheiro, né? Para comprar o GTA V original, né? Para poder jogar o 5M, por exemplo Eu recomendo, rapaziada A TobaTV, tá? A TobaTV é meu canal Lá no site roxo de live, né? Que eu deixo passando Uma live 24 horas por dia E na live tem um sistema lá de pontos Que se você deixar a live aberta Por exemplo, você está aí estudando No computador, né? Trabalhando, o que seja Deixou a live aberta ali no Moodle, entendeu? Você vai estar farmando pontos, né? Então você consegue farmar pontos o dia todo, tá? E com esses pontos que você farma Você consegue resgatar lá O GTA V original, né? O Red Dead também Tem teclado gamer Mouse gamer Conta Rockstar, né? Tem várias coisas, tá, pessoal? Então o link vai estar no comentário fixado aí Fechou? E lembrando Se você der sub na live Você ganha três vezes mais pontos Né? É normalmente o que o pessoal faz lá Para farmar, né? Por exemplo O pessoal dá sub lá e farma, né? GTA E terminou de farmar o GTA Farma o Red Dead Aí você que sabe, entendeu? Mas o link vai estar no comentário fixado Fechou? Juntamente com o meu Discord Lá no Discord Eu converso com o pessoal, né? Tem lá O pessoal manda ideia de vídeo Tem um contato mais próximo E também lá tem a lojinha Se você quiser comprar o GTA mesmo Com o dinheiro, né? Lá está mais barato Acho que está 30 reais Na Steam custa 50 O Red Dead aqui na Steam custa 300 Lá está custando 70 Né? Então vai estar tudo aí No comentário fixado Fechou, galerinha? Só bora Foda que eu não estou achando ninguém, cara Para abordar Mas eu vou ficar aqui Uma hora acho Uma hora vem alguém Bora fazer patrulher Bora, monta que já tem a moto aí Bora que já tem a moto ali Para correr atrás, ó Anda, anda, monta Espera aí Cara, aperta Olha a moto aqui, cara A moto aqui Entra logo O cara passou Anda logo, cara Vocês não vai não Eu vou ir atrás do cara Cara, por que você está sozinho Primeiramente? Não vai entrar Vocês não vai entrar? Bora, eu sei então Tu é o que da polícia? Oi? Tu é o que da polícia? Eu sou policial da polícia Por que tu está com essa skin careca aí? Eu sou assim Eu sou gordo e careca Você tem algum preconceito? Cidadão, desce da moto Desce, desce Vai ficar ouvindo música na moto? Onde que a moto tem música? Desce do veículo, cidadão Vai tomar um cacete Vai tomar um cacete Oxe Vamos atrás Vamos atrás aqui Não, é raca aquela porra Não quero morrer de novo não Vai descer? Vai descer ou não? Estou com nada não, pai Estava meninando ali Então desce nessa porra Dá logo Desce nessa porra o que? Está feito chequinho? Dá logo, caralho Tem educação não? Vai descer não Bora, 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 bora Esse aí vai tomar uma surra Esse meteu ela Bota o cinto, bota o cinto Mas esse aqui Quando é assim Não fica pensando Mas será que eu atiro? Não, pega e pica a bala logo Depois você vê Se você tiver errado Entendeu? Sim, sim, sim Não fica pensando não Pensar demais Será que eu atira? Desceu aqui pra baixo De novo Ó, tá lá no final Vixi Não é perto de vista, hein Já não vi Já não vi pra onde foi Também não Fila da puta mesmo, hein É, e as coisas não andam fácil no futebol, hein Eu tô aqui pra falar da 1xbet Cara, a 1xbet aí é uma empresa gigante Que tem parceria aí com o Barcelona e com a MIBR E lógico, tá Que não é a casa do tigrinho Do rato Do não sei o que, tá Tô falando aqui é de futebol E se você aí é como eu Gosta aí de assistir um futebol, tá E quer fazer a sua fezinha Cara, a 1xbet é o lugar certo E na 1xbet você consegue resgatar o seu dinheiro via Pix Cara, é muito fácil E não tem complicação E lá você consegue apostar na Champions League Campeonato Brasileiro Além do futebol Tem como você apostar em campeonatos de jogos Como CSGO, Dota 2 e vários outros jogos, tá E pra se cadastrar Entra aí no link que vai estar no comentário fixado, tá Usa o meu cupom que é HOME10 E com esse cupom você consegue dobrar o seu primeiro depósito Ou seja, colocou 20, ganha 40 Colocou 100, ganha 200 e assim vai Uma coisa que eu esqueci de falar Que o valor só dobra até os 1.500 reais, tá bom E os jogos dessa semana são Manchester United vs Chelsea Fluminense vs Grêmio Vasco vs Red Bull São Paulo vs Flamengo Santos vs Fortaleza Cruzeiro vs Palmeiras Internacional vs Botafogo Coritiba vs Corinthians E Bahia vs Atlético Mineiro, beleza? E logicamente, tá Somente pra maiores de 18 anos E jogue com responsabilidade, tá Aqui ó, foda-se, foda-se aqui ó Parou, parou, desceu, desceu Desce do carro Sabão de desmancha? Desce do carro Desce do carro Sabão de desmancha? Desce do carro, caralho Se correr vai tomar bala Se correr vai tomar bala Pode tirar, tira, tira Tira Multa logo, vai, 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 vai Mas que demora, Steve Que demora, porra Eu não sei, galera, eu não consegui ainda tirar Mas que bosta, cara Eu ia ficar sozinho, cara Fiquei assim Esse aí vai tomar Por que isso que não tá dando tiro, meu? Agora você vai descer, cidadão Desceu, desceu, desceu Agora tu vai descer, homem Cidadão, cidadão Mas esse aí não sabe a surra que vai tomar, cidadão Vai, cidadão Quanto mais você corre, maior a surra que você vai levar, cidadão Eu tô avisando ainda que eu sou gente boa Rapaz, rapaz Mas rapaz Olha, 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 olha Que piloto horrível Meu Deus, tanto de policial morto Calma, tio, calma, calma Que que eu piso pra tu Que que eu piso pra tu Desce do veículo, isso é uma ordem Quebra, hein, não, quebra Quando ele descer, nós vamos dar uma prisão bem gostosa pra ele Ui, ui, ui Ui Ó, foi pra direita Foi pra direita Óia, 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 óia Horrível, horrível no toque Desce do veículo, cidadão Mas tu vai tomar uma surra, meu parceiro Cê vai tomar um cacete Ah, mas tu vai, mas tu vai Vai, 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 polícia Ei, por que tu tá fazendo isso Vai, desce dessa porra aí Vai, desce Tu não vai descer não Calma, porra Eu quero ver tu correr agora Eu quero ver Vai, bota a mão no focinho Correndo da porra da polícia Caralho 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 Nada consta Carro roubado já que eu tô ligado Entendeu? Roubado o que, parceiro? Roubado por quê? Abaixa a bola Eu acho que esse carro não é teu não, hein, mano Vou revistar você aqui Olha aí Carro, ó, só tem um celular Que que você tá correndo, seu idiota? Que que você tá... Que que você tá correndo, seu idiota? Abre essa porra desse porta-malas Abre essa porra Abre essa porra Abre essa porra desse porta-malas Como que abre o porta-malas? Hã? Pera aí que eu vou abrir essa porra Que? Deixa eu desdramar Pg up Eu ouvi gente correndo aqui, viu? Fica esperto Fica esperto Pera aí Fica aí nele aí Fica aí nele aí Fica tomando conta aí desse vagabundo aí Que eu ouvi gente pulando aqui Eu não tô louco Oxe Não tô louco Tem como você jogar, não? Cidadão O senhor está sendo preso Tudo que o senhor disser Será usado contra o senhor Lá no meio do mata Onde nós vai Tá bom? Hã? Por que? Que que eu fiz? Fala a boca Deixa eu terminar de falar O senhor tem direito De fechar o focinho E só aceitar Entendeu? Não tem direito a advogado Não tem direito a ligação Tá bom? É abordagem É abordagem Não, não Ei Não, não Isso aqui é a fila É a fila da marmitex Da comunidade Ei, só te matou Ei, só te matou Ei Ô Steve Coloca ele aqui no carro Coloca ele no carro Pode tancar meu carro Não Deixa essa merda aí Essa bosta aí Decomposição E se... Meu irmão É o seguinte Eu falei pra tu Eu falei pra tu Eu falei pra tu Ei, tá atropelando o cidadão Pô Que? Que que foi? Porra, que áudio ruim Olha, aqui é bem gostoso, hein? Pra ter uma conversa Agora, pô Agora Irmão Irmão Carro roubado Fuga Tá? Tu tava arrumado aí Tu tava arrumado Tu tava arrumado Tu tá arrumado Tu tá com 500 drogas aí Tá bom? Se tu não me manda Se tu não me manda 50 mil Pra cada policial aqui Tu vai ficar aqui ou vai ser preso Por 2 mil minutos Nem dinheiro eu tenho Nem dinheiro eu tenho Irmão Você ouviu o que eu falei Não tem outra opção Entendi Então pode matar, pô Não tem nada Vou fazer melhor Fazer melhor Pera aí, viu? Pode matar, pô Não tem nada Eu sou iniciante do mapa, cara 1469 1469 Eu não tenho Nada Fala boba Ué Aí você quer Aí você quer que eu responda o que, Xará? Tempo de reclusão 300 minutos Valor da multa Qual que é o seu nome? 50 mil, né? Que é o valor Motivo da prisão Qual é o seu nome? É... Tava com vontade Qual que é o seu nome? Ih, irmão Tu tá me ouvindo? Ah Adeus Fala seu nome Ih Ih, eu não posso prender ele por aqui não, é? Só na delegacia Mano, tu tá me prendendo por quê? Rapaz Você tem sorte que você ia por 3 mil minutos agora, viu? Que eu não tô nem brincando Ah, mas... Olha aí, corrupção Cara, tu meteu fuga, meu brother Irmão Mano Mano Não tinha nada Porque tu quis meter fuga Tu meteu fuga Nós falamos pra tu parar Tu não quis parar e tu foi embora Mano, meu fone Meu fone tá estragando Xinguou a polícia também É, é, é Eu falei Eu falei sim Eu falei sim Vem cá, eu falei sim Fuga limpa Fuga limpa Tu falou fuga limpa? Ah, tá Tá bom Fuga limpa e pé sujo Entendi Mano, talvez eu esqueci Irmão 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 Calma aí Deixa eu falar Cala a boca Tu vai mandar Eu vou perguntar pra última vez Tu vai mandar o dinheiro Ou não Porque senão tu vai ficar aqui Não dá pra me prender Entendeu? É, pô Então, vai Então, deixa eu ir Não tem dinheiro Deixar você ir? Hum Deixa eu aqui Irmão Vinte mil pra cada Vinte mil pra cada Eu não tenho dinheiro não Vira o focinho Vira o focinho Vira o focinho aqui pra mim Por gentileza O focinho O focinho Pode ser no focinho? Não, calma, Gordão Calma, eu tenho uma ideia melhor Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Tá tudo gravado Eu vou mandar pra DM Demorou? Saiu do roleplay, né? Aí eu tenho direito De matar ele agora, né? Aí eu tenho direito, cara Aí eu tenho Aí você quebrou a regra Eu também quebro Ô, meu brother Tá ouvindo aqui, ó Ô, Gordão Ele tem alguma coisa legal? Tu tem alguma coisa? Não Na teoria, não Mas na prática, sim, né? Hã? Mas ele não tem nada, cara Ele não tem nada Mas se eu quiser Ele tem arma Ele tem droga Ele tem contrabando de cigarro Não, não, não Ele não tem nada, Gordão Calma, pô Eu não fiz nada, mano Eu tô brincando aqui Isso aqui é foda, velho Brincar Ô, meu amigo da polícia Não corra, não Vorta Vou correr, não, pô Fala Ahn Cara, isso daí Pode dar bem pra nós, não Isso é uma policial Nós não sabemos Relaxa Relaxa Nós ganhamos salário e tudo Relaxa Relaxa Você tá conhecendo a vida agora Quando você nasceu Eu já era policial, tá bom? Pode ficar tranquilo Hã? Quando você nasceu Eu já era policial Eu sei o que eu estou fazendo Pode ficar tranquilo, tá bom? Deixa eu conversar Deixa eu conversar com o Pimentão Isso aqui é conduta Isso aqui é conduta padrão da polícia Comenta o Pimentão Vem cá, vem cá Deixa eu conversar com vocês A sóis A sóis Eu? Você tá me chamando eu? Você vem É, tá bom Vem aqui no canto De boa, de boa Vem cá Não Sem o bordão escutar Vamos pra lá Tem o bordão escutar, né? Vocês já ouviram? Ó Eu não fiz nada, pô Não fiz nada Não fiz nada Sim, eu sou Vem cá Vem cá Não, ele tá vindo pra cá, pô Não, eu pedi Eu pedi Com respeito Eu pedi com respeito Pra tu chegar pra lá Pra gente conversar De boa Calabouco Vem cá, vem cá, vem cá Eu vou começar na boa Se ele fazer alguma coisa Eu faço Vai lá, vai lá Eu tô sentindo aqui Um tipo de sentimento Ó Vamo ouvir Vamo ouvir, ó Vem cá Ó Vamo ouvir Tu me libera Eu pulo o muro Se ele Se ele desalgemar Ó Ó Quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Isso aqui já tá se estendendo demais Tá ligado? Pronto Agora não tem provas contra o gordo policial Quer ser ele? Qualquer QR ou QRU Só jogar no país É A A A A A A A A A E isso might blow your mind TV show, wow, wow, hippie, yo Standing on your tippy-toe, nigga, here we, here we go